A Lugoslávia participou na inauguração do Mundial em 1930, onde ficou em primeiro no grupo. Porém perdeu nas meias finais contra o Uruguai. Voltaria em 1950, no Brasil, onde não passaria da fase de grupos. Em 54, conseguiu apurar-se aos quartos de final onde perderia pela Alemanha Ocidental. Na Suécia, ficou novamente nos oitavos, graças à Alemanha Ocidental. Em 62, a Lugoslávia passou da fase de grupos e vingou-se da Alemanha Ocidental nos quartos de final. Mas a Tchecoslováquia atravou-a nas meias finais, ficando com o terceiro lugar nesse Mundial. Regressou na Alemanha, em 74, onde avançou em primeiro lugar no grupo, com a maior goleada do torneio frente ao Zaire. Porém isso não chegou para impedir o último lugar na segunda fase do torneio. Voltaria à competição em 1990, passou em segundo lugar na fase de grupos e eliminou os espanhóis da competição. Apesar da grande luta, a Argentina de Maradona consegue passar pela Lugoslávia nos penaltis. Devido à guerra na Lugoslávia, essa foi punida pela FIFA de participar em 1994. Ao todo formaram-se sete seleções à medida que iam ficando independentes. Em 98, apenas uma foi ao torneio com a Lugoslávia, a Croácia. A Croácia não era vista como favorita, mas isso não impediu de realizar um feito histórico em mundiais. Enquanto a Lugoslávia perdeu com a Holanda, a Croácia ultrapassou a Romênia, atropelou a Alemanha e alcançou as meias finais. Apesar de muita luta, a Croácia não venceu a Grande França, ficando com o terceiro lugar no torneio. Em 2002, a Croácia e a Eslovênia ficariam na fase de grupos. Na Alemanha, a Croácia e a Sérvia e Montenegro ficaram na fase de grupos. Em 2010, a Eslovênia e a Sérvia foram à África do Sul, mas ficaram na fase de grupos. No Brasil, a Croácia e a Bósnia ficaram na fase de grupos. Para a Rússia foram a Sérvia e a Croácia. Enquanto a Sérvia ficou na fase de grupos, os croatas golearam a Argentina no seu grupo, passaram pela Dinamarca e a Rússia, nos penaltis, e nas meias finais eliminaram a Inglaterra, no prolongamento. Mas na final perdeu para a França por 4 a 2, ficando com o vice. A Croácia foi uma equipa que surpreendeu muito neste Mundial. Será que este será o início de mais uma grande equipa a juntar-se às grandes seleções do mundo?